Música Bom, vamos conhecer o cara agora Não, é esse aqui É grande, mas não Música Música Com vocês, novo integrante do Elite Squad Ninguém mais, ninguém menos Que também vai puxar o treino Dessa rapaziada aí, ó O Mastodonte Nosso querido Thiago Lins Vamos ver Onde eu me enfio Olha o tamanho das peças Obrigado por aceitar esse convite aí Mais um que vai somar muito Ele e o Ninja vão trabalhar Em conjunto aí, quando não for um vai ser o outro Vai ficar responsável De judiar De quem vier fazer parte desse time Inclusive de mim, do Caio Hoje a gente vai treinar braço O Thiagão vai puxar Sem semana pra competir 200 quilos Tô com 122 hoje Melhor peso da preparação E melhor shape Que eu vi esses dias, tá foda Eu falei que tá Mastodonte Bom, vamos entrar lá Vamos tomar um pré-treino O Thiagão já no começo do treino Pra simplificar Vai explicar como vai ser o treino e tal E depois nós já vamos mandar bala E é choque Pra segurar Pra escolher Experienciado no mercado Vamos, galera Eu acho que eu vou tomar mais um Porque pra aguentar o treino Com esses caras aqui Vamos aí que a fonte é Insecável Insecável Pra aguentar com esses caras aqui o treino Tem que ser quase reforçado Galera A gente vai arrebentar os braços hoje Nós vamos fazer um treino de bíceps e tríceps Vamos começar com bíceps Vamos fazer dois pra bíceps Vamos ser quatro Pra bíceps e quatro pra tríceps A gente vai fazer dois primeiros pra bíceps isolado Depois a gente vai fazer um único Os dois primeiros de tríceps Com os dois primeiros de bíceps Fazendo o bíceps Pra aumentar o fluxo Exato Fazer um bíceps nervoso Pra aumentar bastante o fluxo sanguíneo Sanguíneo Jogar muito sangue pros braços Minha opinião Minha opinião Braço, quando você treinar ele Você tem que puxar muito pump Pump, pump Com o aumento de fibra Pump Sangue na musculatura É isso aí Tô lascado Tô lascado Olha o encontro aí, olha o encontro Vai rolar esse treino aí, logo mais Fazer o... O afusão do... É Essa fusão aí, meu Deus do céu Eu não sei Sabe aquele Parker Mac Os caras tem o submarino Que o cara toma a fórmula Aí o vilão pega e toma todas as fórmulas Vai virar tipo esse, tá ligado? Tô ligado Bicho é estranho, né mano? Bicho é estranho Tá louco Tá muito tabuloso Dois caras aqui ó Dois caras que vão surpreender Todo mundo Todo mundo Não só quem Quem não conhece eles Mas principalmente Quem conhece Eles vão surpreender Vamos pro segundo exercício Vou fazer escote na mesa aqui Aparelho Parece que vai dar uma negativada Seis repetições Depois eu vou bombear mais seis Sobímax Sobímax Ai Um, dois, 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 dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Um, 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 dois. Um, dois. Um, dois, dois. Um, 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 dois. Um. Meus amigos, finalizamos o treino, hora do pós-treino, hoje apresentei pra vocês o mais monstro de todos, eu acho, é foda, tá muito foda, seis semanas, hoje ele não mostrou o shape, mas o próximo vídeo vai fazer um guest pose pra gente aí, vai deixar os oponentes tristes um pouquinho, vamos ver os gringos lá, o tempo psicológico da galera, não tô nem vendo os gringos, porque é Brasil, cara, é o que eu falo, eu já torço pra brasileiro contra gringo por patriotismo mesmo, agora quando é meus amigos, é foda, é uma torcida, parece que é o Brasil que tá jogando e é o Neymar que vai fazer o gol, é a época de Ronaldinho Gaúcho e tal, mano, eu fico desesperado pros caras ganharem, é foda, mano, é uma leite da raça, né, é, mano, e aí a gente tá montando essa doideira desse time, muito louco, e aproveitando a falar do Vars, não só ele torcer, mas como todo mundo que vai assistir aí, torcer, acompanhar, curtir, comentar, e essa jornada aqui que vai se iniciar agora. Sim, vamos montar esse time bacana, já são vários integrantes de atletas, né, estamos montando a equipe, vai ter fisioterapeuta, vai ter um monte de coisa, estamos em busca de novos atletas, você, principalmente que não tem seguidor, mas já é competidor, já tem lá o seu destaque, eu vou deixar diariamente nos meus stories uma caixa de perguntas pra você, atleta, mandar o seu nome lá, ou você que conhece um atleta desse nível, pra mandar o seu nome lá, não precisa ter seguidor, não precisa ter patrocínio, pode ter outros coaches, tá, não precisa ser preparado pela gente, mas também vamos pegar pessoas que a gente vai preparar, então, fica ligado lá nos meus stories, a gente tá montando essa equipe aí, já são quatro, cabuloso, e vem mais por aí, agora vamos em busca dos amadores iniciantes aí, né. É isso aí, galera. Vai acompanhando o canal aí, tem muita coisa legal, a gente vai trazer toda a nossa experiência aqui pra somar conteúdo com vocês, e vai segurando uma, vocês vão ser beneficiados com o seu patacete. Tamo junto, esse é o Padro Elite Squat, segura.